Não é o problema, agora eu vou falar, eu não aguento, eu não me aguento com isso, eu vou em tudo quanto é podcast, eu fico doida com isso, tá, porque assim, eu falo pros homens, isso há 40 anos eu falo isso, homens, vocês tem que aprender a dizer não, essa cobrança de que, cara, não me procurou, não me ama mais, tá com outra, para com essa, eu vou falar um palavrão que não vou falar, mas assim, pode falar que eu falo pra caralho também, pode falar palavrão, cara, posso falar, mas assim, eu não me aguento, Eu fico indignada, homens que estão nos escutando, por favor, o que você, o não que você não falou pela boca vai sair pelo pau, vai sair pelo pau, então assim, presta atenção, não foi feito pra dizer, não importa se é mulher, se é homem, se é, não interessa, sabe, se você tá cansado, vai descansar, se tá com sono, vai dormir, se tá com fome, vai comer, sabe, se tá afim de relaxar, vai relaxar, se você tá depressivo, você tem que dizer pra tua mulher, pra quem tá contigo, Sei lá quem, tua parceira, parceria, cara, eu não tô legal, por que que você não tem o direito de dizer que você não tá legal? Porque não tem, porque você foi, herdou, sabe o que? Um monte de saco de batata nas tuas costas, de cobrança, dizendo, cara, tu tem que aceitar tudo, e tem que ficar quieto. Tem que tá bem 100% do tempo, né? E eu disse que eu vou empoderar os homens, não é isso, eu trabalho pra empoderar, eu trabalho pras dores deles, eu trabalho porque assim, eu já vi tantos homens se matarem, tentar se matar, sofrer, sabe, chegar no meu consultório, o fio não tem mais o que fazer por esse homem, sabe, que eu resolvi a minha vida inteira trabalhar pra eles. Então assim, é muito difícil vir falar, que eu digo assim, às vezes as pessoas me interpretam mal, né, porque eu digo, gente, a mulher tem todos os direitos, por que que ela tem, por que que os homens não tem? Por que que o homem não pode dizer? Cara, eu não tô legal, eu tô com dor de cabeça. É, ele acaba não falando, porque ele é educado culturalmente pra ser um provedor e não falar. Pra ser o cara que aceita tudo, Fê. Não, eu não vejo, concordo. Aceita no sentido sexual, tô falando, tá? Sim, porque ele tem que dizer sim no sentido sexual. Ele tem que demandar 100% do quê? O tamanho do pau é um puta documento, e o que não tem nada a ver, porque a mulher tá onde? Ela goza no clitóris. Fazendo um paralelo a isso, o que que é? O homem foca no quê? Na socação. Aí o cara acha que tem que ser o bonzão e tá sempre pronto pra tudo. E gente, mulher, às vezes, com afago no cabelo, e dois beijinhos no pescoço, e um eu te amo, resolveu, tá ótimo, ela não precisa de uma socação e de uma trepada. Ah, meu marido não me ama mais. Entendeu? Mas são três meses, entende? Que na cabeça dela isso é um problema, e aí o que que acontece? Que tudo que tu costurou aí, eu acho positivíssimo, porque bate no que eu sempre repito, comunicação e dois expostos, não tem como fugir disso. O resto é fantasma. É, mas a boca do nosso... Você falou o que é comunicação, hein? Comunicação e dois expostos. Ah, é dois expostos. Com os dois expostos. É, o resto é fantasma, não adianta. Mas muitos homens não falam, né? Exato. Os homens não falam. Exato, isso é ruim. Tem que falar. Pau na mesa é falar. Pau na mesa é dizer. Pau na mesa não é pau na mesa. É, quando eu digo pau, tá que não saiu pela boca, vai sair pelo pau, porque vai ficar broxa. Vai. Vai falhar. Reprime. E aí ele vai ficar louco, vai pensar, achar que tá broxa. É. Vai começar uma sequência. Ou vai partar com Viagra, né? É uma certeza.